Fala galera, meu nome é Bruno Boss e vamos começar mais um vídeo nesse canal E hoje vamos falar sobre influências Então eu sempre digo para os meus alunos que é muito importante Você está fazendo aula de música, lógico, você ouvir bastante música, muita música Eu sempre digo para os meus alunos ouvirem variados estilos musicais Porque dependendo do que você quer trabalhar com música Você vai precisar entender formas de músicas diferentes, técnicas diferentes É bom você ouvir muitos estilos musicais E você ouvindo esses estilos, eu sempre costumo dizer assim, que a gente aprende ouvindo Então, por exemplo, tem que ser rápido, então vou ter que pular algumas coisinhas aqui Então, como que a gente aprende ouvindo? Como que as músicas, os músicos nos influenciam de uma certa forma, ouvindo eles? Então vamos pensar assim, vamos pensar que música, a gente aprende música Teoria musical lá, aprende as escalas, aprende os acordes A gente vai aplicar isso de uma determinada forma Nessa aplicação existe uma linguagem, uma forma de você executar rítmica Tipos de acordes com determinados intervalos para alguns estilos Tem alguns estilos que usam mais alguns intervalos Outros, né, outros intervalos Acordes com nono normalmente são os estilos E assim sucessivamente Então cada estilo tem a sua linguagem Que eu falo que é, cada estilo tem o seu sotaque Você toca a mesma coisa que você aprende a parte teórica Só que para cada estilo você aplica de uma forma diferente Por exemplo, eu costumo dizer assim Vamos dividir música em estados Então se a gente for, o alfabeto é o mesmo Se a gente for lá para o Rio de Janeiro Provavelmente quem nasceu no Rio de Janeiro Ouviu os pais, as famílias, os amigos falarem de um determinado jeito E ele acabou falando daquele jeito Ele tem aquele sotaque carioca Se você é de São Paulo e nasceu em São Paulo Você tem uma forma de dizer, de falar Se você vai para o Nordeste Você vai ver também que existe um jeito daquela região se falar Se você vai para o Sul é de outra forma Então o alfabeto é o mesmo Porém se fala diferente Assim como na música Então eu sempre digo o seguinte para os meus alunos Você quer ser um guitarrista de blues Tá, então o que é importante? É importante que você ouça muito blues Você tem que estar vivendo aquilo Para você ouvir e reproduzir aquela linguagem Aquele sotaque Você quer ser um guitarrista de jazz Então é importante você ouvir muito jazz Você quer ser um guitarrista de country É importante você ouvir muito country Eu no meu caso Eu sempre ouvi de tudo Então eu acabo escutando Todos os estilos impossíveis de se escutar Mas a maioria deles eu acabo ouvindo Acabo aprendendo alguma coisa Só que como todo mundo Eu acho A gente quando começa Sempre a gente direciona Mais para algum lugar Ah, começa ouvindo aquele estilo E depois de um tempo ele acaba ouvindo outro E eu no meu caso Eu acabei Quando eu comecei a tocar violão Eu acabei escolhendo rock'n'roll Para começar a estudar Foi o que eu ouvia E era o que eu me identificava mais Então eu acabei ouvindo mais rock'n'roll E a gente vai falar disso Então quais foram os guitarristas Que mais me influenciaram Que eu acho que Se você ouvir esses guitarristas Procurar tirar as músicas Provavelmente você tem muita coisa Para aprender com eles também E quando eu falo de Aprender alguma coisa Ter a influência daquele guitarrista Não é não só você tirar as músicas Mas a postura do cara no palco Ele vai te influenciar de alguma forma O instrumento que ele toca A guitarra Você fala Pô, gostei desse som de guitarra Vou escolher um modelo desse Esse guitarrista que você viu tocando Te influenciou a escolher a guitarra O pedal Os timbres E até mesmo o jeito de tocar O jeito de segurar a guitarra Na mão esquerda O jeito de segurar a palheta Cada um Vai te ensinar alguma coisa E você vai ver Falar Não, quero fazer isso aí Que eu achei legal Alavanca Uns usam alavanca Outros não Você fala Não, esse bagulho de alavanca é legal Deixa eu ver como é que ele faz isso aqui Então cada guitarrista Cada músico Você ouvindo Ou vendo mesmo Hoje é muito mais fácil ver No YouTube Você vai aprender alguma coisa Um lick Um riff Ah, como é que ele fez esse riff? Ah, ele fez na escala menor Pô Aí você cria um parecido Depois você vai mudando a linguagem Então Ouvir música Ouvir guitarristas Aquele estilo que você quer tocar É muito importante Para a sua formação E eu Então eu comecei ouvindo rock Então vamos falar de guitarristas de rock E o vídeo vai se chamar Guitarristas que você não pode deixar de ouvir É isso aí Fiz uma lista aqui pequena A princípio vai ser Vai ter outras listas Eu vou começar com 5 guitarristas Que foram os primeiros que eu ouvi E depois dessa lista Provavelmente Eu vou fazer um vídeo Com uma música Ou um solo De algum guitarrista desse Eu vou tentar falar mais ou menos O que eu aprendi Com esse solo Ou com essa música Beleza? Então eu colocaria em primeiro lugar Que foi o cara que me fez tocar a guitarra O cara que eu tocava violão Fui na casa de um amigo meu Aí ele me mostrou uma fita de vídeo VHS, hein? Para quem não conhece também É uma boa influência Que foi esse cara aí, ó Isso mesmo Slash É da banda Rapaz Quando eu comecei guitarra Tinha um milhão de guitarristas Que praticavam aquele solo De Fits I'm No Mine Meu Deus do céu, velho Eu lembro até hoje Que quando eu consegui tocar esse solo Meu Deus do céu Eu achava que eu era Uma pessoa super dotada Eu saia na rua Eu achava que as pessoas Olhavam pra mim E falavam Não, esse cara aí consegue tocar Fits I'm No Mine Não, quando eu consegui tocar Foi foda, velho Tá louco E o segundo guitarrista Que eu ouvi muito Eu acho que esse foi o guitarrista Que eu mais ouvi Que é esse cara aí Bom, como que eu ouvi esse cara A primeira vez Eu não conhecia muitas coisas, né Acabei Se juntando alguns amigos Que gostavam de rock e tal E eu não conhecia muito Aí eu fui na locadora Locadora Existia locadora, tá Eu não entrei no YouTube Eu fui na locadora E eu fui Alugar um filme Normal Não lembro que filme Que era um filme Mas foi um filme Aí tinha a sessão lá De um musical, né Que tinha as fitas de vídeo As VHS, lá Aí tinha um VHS do Pink Floyd O Pulse Aí meu amigo falou Mano, legal esse show aí Nossa, o Pink Floyd é massa demais Muito legal Então eu falei Ah, bom lugar pra assistir, né Todo mundo falava Eu nunca tinha ouvido e tal Peguei pra assistir Nossa Quando eu assisti esse show Pela primeira vez Eu acho que eu assisti A primeira vez Sem falar nada Fiquei parado Não acreditava naquilo Que eu tava vendo Não só a musicalidade Os tindres Aquele negócio grande Mano Tá louco Esse show O Pulse Eu acho que foi o show Que eu mais assisti na minha vida Eu assisti ele muitas vezes Do começo ao fim Eu colocava pra dormir Às vezes eu assistia inteiro Às vezes eu dormia na metade Depois eu colocava Meu Coisa impressionante Eu aluguei essa fita Eu não lembro quantas vezes Eu aluguei essa fita Você tinha que alugar a fita, né Eu lembro que na locadora Tinha um papelzinho Que tinha o número da ficha, né De quem alugava Não, só tinha o meu Chegou um período lá Que eu chegava na locadora Só pra pagar Eu falava, mano Eu vou pagar a alocação Da tal fita Eu aluguei tanto Tanto, tanto Essa fita Que uma vez Eu cheguei na locadora Pra devolver, né Ah, eu acho que eu já assisti demais Então Aí o dono da locadora Pegou e falou assim Bruno, não Fala o seguinte, velho Fica com essa fita de presente Pra você Tipo assim, meu Já tinha pagado Quarenta fitas, né De tanto que eu aluguei O cara Já tinha ganhado Muito dinheiro comigo já Então David Gilmour Pink Floyd Se você não ouviu Dá uma ouvida lá Que você vai curtir E em terceiro e quarto Vamos colocar o terceiro e o quarto junto O terceiro foi esse cara E o quarto foi esse aí Por que que eu tô falando Por que que eles foram juntos É porque Quando eu ouvi a primeira vez Esses dois Foi exatamente junto Um amigo meu Um rapaz novo Que eu tinha conhecido Ele me disse Que existiam Videoaulas Que eu não sabia Que existia também Então, videoaulas O que é uma videoaula? É a mesma coisa Que você tem no YouTube hoje Porém, era um VHS Você comprava a videoaula E você assistia na sua casa Era aquela aula Você comprava o vídeo de uma aula É, só que depois O pessoal começou a fazer cópias Dessas videoaulas Igual, faz cópias hoje também Baixa lá e tal Aí ele me arrumou Uma videoaula de um guitarrista Eu nem sei se ele está vivo ainda Né, não sei Vou falar o nome dele aqui A gente pode pesquisar Porque eu acabei nem pesquisando Pra ver antes, né O nome desse guitarrista Na videoaula Era Landinho É um guitarrista brasileiro Mas ele fez uma videoaula Explicando Os solos Ensinando, né Os solos E os riffs Do Deep Purple Do Deep Purple E do Led Zeppelin Maluco Quando eu vi esse videoaula Fiquei louco também Tive que dar um jeito De arrumar esses CDs Essas fitas Com essas músicas E eu passei Outro dia Porque tem uma playlist grande Então acaba Não chegando no Led Mas eu escuto muito Led Zeppelin até hoje De Purple Eu escuto até hoje Para o que me pareça O negócio é demais mesmo Então Se você é guitarrista E está começando a estudar Ouve esses dois aí Que Muita coisa para aprender E em quinto lugar É esse cara aí Isso daí Range Roads Nem sei se é assim Que pronuncia Mas também Foi um murro no peito Quando eu ouvi A primeira vez também Que eu ouvi Mr. Crowley Crazy Train Nossa senhora Quando eu ouvi O CD do Oz Eu fiquei louco também Falei Meu Preciso tocar esse negócio aí Também pesquisei Via em revista Na época tinha umas revistas Então Esse cara Na verdade Todos os guitarristas do Oz O Oz Sempre soube escolher Muito bem Os guitarristas Que acompanham ele Nos discos Nas turnês São todos Muito top Todos os outros Eu ouvi também Mas hoje A gente vai falar Em quinto lugar Aí o Range Roads Beleza Então espero que vocês Curtam Que vocês ouçam Esses guitarristas Tentem tirar alguma coisa Que eu tenho certeza Que vocês tem muito A aprender Tem esses caras aí Beleza E logo depois A gente vai pegar Uma música de cada um E eu vou fazer um vídeo Aqui tocando essa música Ou um solo Ou a música inteira Depende Do que eu vou fazer aqui Beleza Espero que tenham curtido E se você gostou Desse vídeo E você viu outros vídeos E quer ver mais vídeos Se inscreve no canal E dá um like no vídeo Valeu